Governo e pecuaristas avançam nas obras que vão deixar o Parque de Exposições de Seu Arco Verde pronto para a Expoap 2016. Associações de criadores participam da organização do maior evento da pecuária no Piauí. A cada ano que passa, agora você percebe claramente a evolução que o Parque de Exposição está experimentando. Nós lá na Picobe vamos ter oportunidade de realizar uma grande festa com a realização de concursos de animais, com leilão, leilão para pagamento em módicas parcelas, todo mundo tem oportunidade de adquirir. E também a exposição geral dos animais. Nós teremos animais aqui vindo de todo o Nordeste brasileiro. Vamos trazer animais da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e outros estados. Para nossa surpresa, a Expoap esse ano é o evento que vai mais congregar criadores e expositores de todo o Nordeste do Brasil. Então a expectativa é de que venham muitas pessoas. Aqui vai ser o ponto de encontro da pecuária nordestina e até nacional com a presença de ministro da Agricultura, presidente da ABCZ, várias autoridades que sabem que a nossa exposição está crescendo e está se tornando referência no Brasil. E o parque vai receber todas essas pessoas com uma bela estrutura, com instalações renovadas e com a certeza de que vai agradar a todos, porque vamos ter programações de julgamentos, de leilões, espaço para crianças, espaço para shows e uma diversificada estrutura de gastronomia. Então o parque vai estar pronto, as estruturas estão quase prontas para esse grande evento e com certeza será a maior Expoap de todos os tempos. O evento que mais cresce no Piauí, que a gente tem aí, que chegamos aí a próxima 2 mil animais, que a gente tem a próxima aí a 20 milhões de movimentação financeira, temos aí próximo a 400, 500 expositores. Então, além do gado de leite, do ovino caprino, do zéquino, também passamos a ter um peso forte da bovinocultura de corte também, aumentou, praticamente duplicou o número de leilões, eram 4, 5 leilões, vamos ter aí 8, 9 leilões já confirmados. Então, com a presença de expositor de todo o estado, de todo o nordeste e de vários estados do Brasil. Realmente fazendo uma grande festa, se Deus quiser, a partir do dia 3 ao dia 11 de dezembro. Todos nós, das associações, não só a BCZ, mas também a PCZ, mas também a Associação de Ovinos e Caprinos, a Associação também de todos aqueles que fazem também cavalos. Então, essas associações são as responsáveis pela exposição agropecuária. Lógico que com o apoio do governo do estado, que está nos dando um grande apoio, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do secretário de Fazenda, Rafael Foteles, e através do governador, que é a pessoa, o entusiasta da pecuária piauiense, e também de todo esse trabalho que nós estamos fazendo de revitalizar o setor primário do estado do Piauí. E a nossa exposição vai marcar a presença de grandes girolandos que vão ter aqui, de criadores, de nelore, de gileiteiro, porque sem o gileiteiro você não faz o girolando. Então, isso é importante. E, lógico, contando com o apoio da imprensa, com a TV Cidade Verde, que é a nossa âncora do nosso trabalho da pecuária piauiense, onde nós queremos também aqui agradecer ao Jesus Filho pelo trabalho, por esse apoio e essa parceria que vem dando certo todos os anos. E dizer que todos os anos que você vem aqui, onde nós estamos aqui hoje, nós temos alguma coisa nova. E hoje nós estamos fazendo esses pavilhões. Pavilhões esses que vão realmente abrilhantar e dar muito mais segurança àqueles que vão trazer o seu gado. Gado esse que vai ser vendido aqui também, que não é gado de elite, mas também gado de pessoas que querem comprar um tourinho, que não seja registrado. E o gado de elite vai ficar nas baias. Os grandes leilões vão ser feitos lá no nosso Tatersal. Mas aqui nós estamos fazendo um Tatersal também para bezerro. No domingo, nós vamos encerrar com um grande leilão de mais de 600 bezerros aqui, para que a gente possa, durante o ano de 2017, fazer vários leilões de bezerro. Então, isso é importante. Fora os leilões que nós vamos ter normal. O meu de gileiteiro, o de nelore, nós vamos ter de cavalo, nós vamos ter de ovinos e caprinos. Então, serão vários leilões durante a Expoab.